salve rapaziada, eu sou o Lota Mael, estou aqui para mais um vídeo, mais um vlog no canal se você quer ir de paraquedas, se inscreve, compartilha, beleza? que é uma junta e misturada rapaziada, você beleza? seguinte, hoje eu estou aqui com o Mavicão, beleza? eu vim aqui fazer um vídeo desse carinha que é uma máquina, beleza? e esse vídeo conforme o título, vocês já sabem, eu vou falar do IMU rapaz, o que aconteceu? eu nunca fui calibrar o IMU e precisar entrar no IMU porque nunca havia me dado mensagem de erro se você entrar no meu Instagram, Natanael Vlog, inclusive, passa lá, me siga que é uma junta e misturada vocês vão ver umas fotos dele na pedra, estava a Natanael e o vídeo no canal porque não saiu justamente, porque o IMU, coisa que eu nunca mexi, não sabia como é que era entrei na net, não sou bom de inglês, fiz curso 3 anos, mas não prestou para quase nada, né rapaz? o que aconteceu? eu fui lá e entrei para configurar o IMU lá da pedra mesmo, só que não tinha nada plano eu sei que ele tinha que estar em um lugar plano, eu entendi mais ou menos lá no inglês lá na hora no aplicativo e é justamente isso que hoje eu vim explicar para vocês eu entrei no suporte da DJI, da DJI, né? da DJI e eles mostraram lá um tutorial simples, fácil então eu vou estar colocando essa câmera posicionada direto para a minha mesa que está ao lado, tá bom? e eu vou te ensinar, tá? a não passar o trabalho e não perder o dia, tá? por causa do IMU, que você pode configurar até mesmo no meio do mato, em cima de uma case até do drone era só ter colocado em cima e ter feito tudo, tá? então para você não perder uma filmagem, não perder um vídeo, nada e não ficar chupando o dedo acompanhe esse vídeo, que esse vídeo é para você seguinte, rapaziada, eu estou aqui com o drone na mão, tá? primeira coisa para você calibrar o teu IMU e você não perder nenhum vídeo aí nenhum passeio que você faça né? nada primeira coisa, um celular com a bateria carregadinha, tá? tanto o drone tá? quanto o rádio controle tem que estar pelo menos com 50% de carga eu estou aqui com o Mavic tá com 75% de casa de carga, né? cada, cada, para quem não sabe, galera cada buraquinho desse aqui representa 25 de carga 25, 25, 50 25, 25, 50 toda a senha, né? eu estou com o rádio controle com 50 E6 tá? e agora o conselho que eu dou para vocês vai ter que ligar o drone tira a proteção do gimbal senão você ferra com o teu Mavic com muito cuidado e deixa ele aqui, ó você já pode pegar ele, rapaziada ó a configuração inicial do IMU manda eu deixar assim certo? então eu vou botar o Mavicão bem aqui para o canto para vocês verem e um cabo, né? você vai precisar do cabo para poder ligar o teu smartphone tá? aí eu vou deixar vamos plugar aqui tá? o smartphone aqui não é necessário deixar o controle assim tá, gente? vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem eu só vou botar aqui para ficar bonito tá? aí eu vou botar o celular aqui para o canto eu vou estar né? começando a gravar a minha tela para vocês tá? aí você pega você pluga normal tá? o que você faz? liga o teu Mavic não, liga o controle dois cliques no botão ó liguei o controle liguei o Mavic tá? vocês já estão comigo aí na tela do celular certo? vocês já estão comigo na tela aí eu vou botar aqui como usar padrão vou dar um ok tá? aqui e aqui não precisa fazer mais nada tá? depois que entrar aqui no aplicativo tudo né? você dá as permissão aí se for a primeira vez é porque está em outro no meu está em outro celular rapaziada o meu aplicativo que eu estou usando que é esse mesmo aqui né? deixa eu ver se não vai precisar logar aqui vai precisar logar rapaziada aguenta aí eu vou botar meu login aqui rapidão tá? aguenta aí pronto rapaziada quando você chegar nessa tela que vocês estão vendo aqui do GoFly tu vai dar GoFly lembrando não deixa hélice não deixa nada nele tá? pode deixar ele peladão aí tá bom? o que você vai fazer agora? você vai colocar em GoFly para chegar na câmera do do teu drone deu um GoFly rapaziada dá um ok aqui você pode fechar tudo aqui tá? vai ignora o que você vai fazer? tem uns três pontinhos que vocês estão vendo aí em cima vocês vão clicar nos três pontinhos tá? aí vocês vão clicar aqui no drone aqui primeira opção aqui em cima rola para baixo tá? e você vem em Advanced Settings a última opção conforme vocês estão vendo aí Advanced Settings você rola para baixo e clica em 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 sensor ó clicou vai estar aqui o IMU e o Compass clica em IMU e presta bem atenção agora nesses passos agora ó IMU pronto ele vai aparecer aqui para vocês então Start tá? ó posicionou a primeira posição é assim conforme está aí no aplicativo para vocês tá? ó agora você pega e coloca ele assim nessa posição ele vai piscar a lateral aqui conforme vocês vão vendo a minha mão aqui ó quer ver? ó tá vendo? piscou? ele mudou a posição você simplesmente é normal ele dá esse BR tá? esse BIP daqui a pouco ele vai mesma coisa aqui tá rápido assim porque o meu já configurou tá rapaziada? ó você colocou na posição certinha uma mesa plana ó mandou botar em pé ele vai ficar em declive não tem problema ó ele vai dar uma inclinação assim não tem problema você pode colocar tá? um vídeo rápido pra vocês ó piscou agora deita o bichinho pra dormir e já era a última parte rapaziada olha que simples se eu tivesse colocado na minha case entendeu? nossa eu não teria perdido nada lá nada agora vai aparecer assim ó back to menu ou restart the aircraft now dá um restart aircraft rapaziada pode dar um restart nela aí que ela vai reiniciar ó ó ela vai começar a fazer a leitura do gimbal ó eita vamos botar aqui plano aqui assim você pode fechar aqui tá aqui na tela né? o que você faz? ó deu um erro no compass tá? por quê? porque eu tenho que reiniciar a máquina eu dou um desligar tá? vocês estão gravando a tela aí vocês estão vendo agora eu vou reiniciar não precisa desligar o rádio controle tá? ó liguei o drone vamos esperar a mensagenzinha aircraft disconnect né? ligou já vai aparecer a câmera ó já apareceu a câmera ó já estabilizou a câmera tá? ó eu vou dar ignorar tá? eu vou pausar o vídeo o que que tá acontecendo aqui porque o compass tá dando erro rapaziada que eu tô dentro de casa tá? vamos vir aqui nele aqui ó se você clicar aqui no aplicativo ó cadê? compass agora vai mandar você calibrar o compass né? só que isso aqui eu vou deixar pra um outro vídeo rapaziada eu vou clicar aqui vamos calibrar o compass vamos lá vamos dar um ok aqui ó vamos pegar e é aquele joguinho de dancinha dele né? você vai girar ele vai dançar ele né? você vai pegar ele aqui você vai fazer isso aqui ó por quê? porque eu tô dentro de casa rapaziada ele não vai achar satélite por isso que ele diz que tá ó entendeu? ele não vai configurar o compass nunca eu teria que ir lá pra rua certo rapaziada? mas sobre o IMU essa ó ó lá ó o que tá dizendo aqui ó lá ó lá cheque app por quê? mag interferência ou seja interferência magnética eu estou dentro de casa tá? é por isso entendeu rapaziada? bom rapaziada vocês viram aí né? aconteceu aquele errinho ali por quê? não te preocupe que aconteceu aquele errinho ali tá? do compass tá? é o compass o que que é? é é a hora que ele tá ali trabalhando o drone e achando satélite pra poder dar o ready to go né? que vai achar o satélite acima de 14 ou 12 ele já habilita o teu drone a poder decolar com segurança é reinicia o teu drone já lá na rua lá já leva ele já desligado mesmo depois tu reinicia na rua é show de bola beleza? se inscreve compartilha que é nóis junto e misturado valeu rapaziada tchau 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 tchau